Música Estamos absolutamente honrados por tê-los aqui para comemorarmos juntos Nossa mais uma edição de apresentações de Natal de Iguaçu O qual tem sido um marco em nossa cidade E nada melhor do que comemorar o nascimento do nosso querido Jesus Com hinos e canções que possam nos ajudar a imaginar como realmente aconteceu essa história Por isso, eu convido a cada um de vocês a deixarem a imaginação fluir E que a cada letra das canções entoadas, vocês possam compreender porque até hoje A magia do Natal conseguiu chegar até nós, dois mil e treze anos depois Se vocês acham que a história começou quando hoje visitou Maria Posso assegurar que começou muito antes disso Sim, por isso, aproveitem com vocês o álbum de Natal da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus Da cidade de Iguaçu Música 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 Música